É, agradeço a Deus por sua vida e somos muito gratos pelo seu serviço para estar na nossa paróquia. Mesmo assim, quando tem a sua missa de uma hora, você vai, vamos, vamos, porque a gente sabe que o Senhor também não tem esforços. Quando a gente precisa do Senhor, o Senhor sempre está lá para ajudar a gente. Então, a gente agradece a Deus e agradece ao Senhor por se dedicar a todos nós, a nossa paróquia. E a gente queria a homenagem, toda a comunidade, para dar o parabéns ao Senhor.